Aqui nós já acessa aqui a rodovia dos Bandeirantes né galera, pelo quilômetro 49, é onde junta as duas, a Ianguera e a Bandeirante. Junta sim né, se cruza, porque a Ianguera, você já segue direto, se for direto aqui você segue a Ianguera. Não vou pegar a Bandeirantes, vou entrar direita aqui agora, e a Bandeirantes, se quiser seguir pela Ianguera, você vai para a esquerda aqui. Aí depois ela se junta lá, bem lá na frente, depois ali de Cordeirópolis ali, que ela se quebrada ali. E a faixa zebrada aqui não pode não, mas... E agora aqui nós já acessa a rodovia do Bandeirantes. SP 348, é 1148. Fenômetro 49. No sentido norte. Está aqui 10H2O galera, não para não hein. Olha o trânsito que está do lado de lá. Nossa, a chegada em São Paulo deve estar daquele jeito hein. A volta eu pegar a Ianguera também, senão, não me enrola. Mas depois eu vou pegar o Rodoanel. Se eu chegar ali embaixo do Ianguera, eu pego o Rodoanel e saio lá na Castelo. E aí... Beleza aí minha galerinha? Vamos fechar por cá. Está com muita chuva aí. Olha o trânsito que está de lá meu. Aqui do São Paulo. Meu Deus. Espera que quando estiver voltando já tenha amenizado o trânsito aí. Tempo chuvoso assim, o pessoal já anda mais devagar, mais cauteloso. A cidade já congestiona mais, não sente lá porque... Muita gente vai trabalhar de carro. Tempida a chuva. Tempida a chuva. Andam mais devagar. Tempida que enrola tudo. Beleza? Passe de Deus a todos aí. E até o próximo vídeo. Galera do céu, olha por esse trânsito que aí né, no sentido de São Paulo Eita doido Se eu não começar a dar uma melhorada um pouquinho aqui agora Não dá pra parar o gripador Eita doido Olha, chega parou o trânsito aqui Isso não deve ser acidente de alguma coisa nada não Isso aí deve ser fruto desse carro mesmo Apunilou na chegada lá em São Paulo É que deu mais uma melhorada um pouquinho É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Já deu uma melhorada um pouquinho Caminhão da escola é bonito Só 30 metros É isso aí É isso aí É isso aí Na carroceria, a grade baixa aqui É isso aí É isso aí É o pessoal lá do sul O pessoal tá vindo de boa ali, agora não sabe o que ele vai encontrar aí pra... Vem pra frente deles aí É travado tudo Olha É Já deu uma limpada boa aqui já Vamos sair agora no sentido aqui do pé baixa Está aí da R$59,00 Bora fazer uma clareada aí, galera, até no vídeo fica melhor, né? Fala aí É outra história E aí, para... e para cima, pega para direita aqui, ó Aqui em cima, atrás daqueles pédios ali, é um aeroporto Ali é um aviãozinho pequeno, pequeno forte Aqui na vai direto aqui, você sai lá para o lado de Itu, Sorocaba, Laiatuba também dá para chegar aí Aqui também é um aviãozinho também, eu costumo travar Vamos tirar para cá, ó SP300, no sentido oeste Olha que imagem legal que ficou agora Sem trânsito, olha, sem trânsito, sem chuva Olha o trânsito como é que para rápido, você vê? Prestar atenção, senão... Você chula para trás mesmo Caramba, férias Se ironic Oh, tchau Vai? H壁 Essa goada Hum Itupeba 10 km, Itu 38 km e Sorocaba 80 km Terima kasih telah menonton! No lado esquerdo aqui mora uma prima minha, a Luciana Um abraço aí, Luciana Um abraço a vocês aí Acho que eu vou ter que sair aqui, galera Tem que sair aqui, meninos Estava reformando essa rodovia aí lá, no sentido de tupeva aí, até terminado já, né Tem vídeo nosso aí no canal passando aqui Oh, pode ser na outra hora, hein O João de Barro Casinha de João de Barro, casal de João de Barro O negócio ficou zeradinho aqui, hein O domínio que nós vamos coletar é bem aqui O lado esquerdo aqui, só que nós temos que fazer uma voltinha ali, tá Só tem acesso ali a portaria E aqui, ó, do lado esquerdo aqui atrás dessas árvores aqui O pessoal faz essa faixa zebrada aí, mas Pra poder deixar o pessoal sai quase mais de verdade aqui, né Aqui é cheio de condomínio de empresa aí, galera Estou fazendo asfalto novo aqui, ó Pra Caiova, que é o seu bairro aqui Graças a Deus já estamos no destino de coleta Ah, esse pessoalzinho ali tá na cerveja e no litrão ali Já é hora dessa Então é isso aí, minha galerinha Isso aí, galera Fizemos a coleta aqui Olha o que eu tive que fazer com o lameirão aí, ó Amarrar o bicho aí, ó Os caras deixaram ele muito justo Aqui também não deu pra fechar Porque tem uma bobina que ficou atravessada aí, ó Teve jeito Tá com 2.100kg Show de bola Fica amarrar o lameirão pra não sair arrastando o caminhãozão parado aí da hora, hein Esse carro tá abandonado aí faz tempo aí E a rodovia que nós veio ali, ó O bichão bonitão, hein Só dá um talento nele Você tá doido O carrão tá aí, ó Tá rebaixado Coletamos aí nessa porta aí Vamos por cá, um dia aí Falou, minha galera Abraço aí Tamo junto Bora que bora Aí galera Já tamo voltando aqui já Será que o trânsito lá já deu uma desafogada já, hein Espero que sim Senão ela está mirolada Agora são 11 horas e 40 minutinhos Carro carregado já 2.100kg Ah, me aguenta aí Não dá pra eu poder te ajudar agora não, parceiro Se vier esse caminhão ali, ó Se vier esse caminhão ali, ó Não tem que jogar pra lá, mas Às vezes Às vezes não dá pra fazer a presença não Bandeirantes é o que liga Sentido São Paulo Olha as montanhas bonitas, hein Show de bola Tudo verdinho Choveu, fica uma maravilha, né Tem jeito Tem jeito É, embaçou um pouquinho hoje ali pra sair a nota Pra carregar é rapidinho, mas É a primeira vez que enrola assim Não sei se não tava programada essa entrega Foi de última hora Olha que coisa linda Tudo verdinho, verdinho, verdinho Eita, grande Vai ir pra direitinho aqui pra não atrapalhar ninguém Tá pesado Tá até uma quarta aqui Então é isso aí, foi o A cena pegada do dia Nós vamos descarregar ali no Baruiri E já era QTH de sossego Me espera Se estou hoje Fazer mais nada não Apesar que eu baruiri pra A somber nada Eu vou voltar vazio, né De repente Liga o Lalamuve aí Aparecer alguma coisinha Nós joga em cima Livrar o combustível e o pedágio Dessa viagem aqui E rapaz Tá chegando perto de São Paulo Já vai começando a chuviscar o para-brisa É, hoje em São Paulo vai ser essa Se chove no mole o dia todinho O rapaz parou ali pra colocar A capa de chuva Já pegou o bandeco dele ali e já tá comendo Também tô com fome Se parecesse aí um Na beira da estrada vendendo uns marmitentes aí Eu já vou comprar O tempo tá fechado, ó Tá meio escuro Pegar 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 em Anguera Porque Costuma Costuma Embastar nessa Bandeirante Na chegada lá em São Paulo O patrão tá mandando a mensagem aqui É Mandar um joinha pra ele aqui Tá bom Não falar muito não Perguntou se deu certo Então é isso aí Hoje vai deixar dois vídeos prontos aí pra vocês aí Amanhã não sei se vai aparecer alguma coisa até agora nada Um rapaz querendo pegar os negócios lá na Praia Grande Talvez vai dar certo amanhã ele falou Vamos ver Se não O domingo Ou na semana aí Tem que fazer esse trampo aí Amanhã ou domingo Pra dar uma Reforçada aí pra Já não fizemos nada a semana toda Só hoje que trabalhamos Mas esse trampinho aí da Praia Grande pra cá Já era Agora fechou Chave de ouro Aí ó E agora Cajamar Santana de Paranaíba Vai ser nosso caminho Olha lá como tá mais carregado lá em cima lá Subindo lá Chegar lá na Chegar lá embaixo na Chegar lá embaixo pra chegar em São Paulo Aí o bicho trava tudo Dá melhor nós Já pegar em Anguera Aqui que a Anguera sempre é mais sossegada Será que vai tá chovendo agora também na Anguera pra ir? E aí Já lá a aru Pára pô meu Dois mil e cem quilos aqui Dois mil e cem quilos aqui O carro puxa de boa Tô precisando dar mais uma reforçada nessa mola minha Acho que eu vou colocar mais uma mola de cada lado aí atrás É bom dar mais É bom dar mais uma levantada O lameirão Tipo muito O cara deixou ele muito baixo Qualquer pezinho que põe ele já arrasta no chão Tive que amarrar ali Vocês viram ali Não 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 Vou É bom que reforça mais a mola atrás um pouquinho Já levanta a traseira um pouco mais Aí em cima fica a empresa Klabin Essa empresa de papelão A bandeirante segue pra lá Nós vamos pegar aqui o acesso aqui pra Ianguera Vai carregar lá em Barueri Lá é um pouco chato lá Que é Que a rampa lá Fica uns Uns quase trinta centímetros mais alto que o meu caminhão Mas eu fiz um esquema aqui galera Eu trouxe duas vigas que eu tinha lá em casa Aquelas vigas de 15 Aí a carreira do meio dos rolos eu coloquei essas vigas pra ficar Pra ficar mais alto entendeu Aí pelo menos as do meio dá pra me puxar legal Só colocar só uma tábua pra Pra completar a altura Aí as outras já fica mais fácil Eu tenho outra tábua grande que eu trago ali Mas fica susto Porque os caras lá não gostam de ajudar a atirar não Uma vez que eu fui lá eles reclamaram Que tem que vir com ajudante Mas eu vou pagar ajudante Já cobra um pezinho bom do nosso camarada aí Felipe Abraça aí Felipe São Paulo 48 O pior que fica se chove no moio aqui ó Nem a paleta dá conta que ela fica raspando É pelo menos melhorou a chuva aqui nessa região aqui Quando nós veio tava... O pé d'água tava caindo Eu pensei em trazer até a minha talha que eu tenho lá mas é... Preciso fazer um suporte pra essa talha melhor nesse caminhão Pra ver se eu consigo puxar pra fora do caminhão né Tem que fazer um esquema assim com a talha Ainda vou bolar um esquema aqui Tem hora que pega um negócio pesado aí mesmo Você põe a talha ali A minha talha é pra mil quilos E aí É só te toque